Deixa eu ver, eu acho que já... Já estamos aqui? Já, já estamos aqui. Aê! Vamos lá. Bom galera, seguinte caras, vocês me pediram tanto, tanto, tanto uma opinião, tá? Que eu vou dar essa opinião, porém eu não vou mostrar nada, 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 nada aqui porque como eu já falei pra vocês ontem, inclusive falei pra várias pessoas e amigos e tal que eu não ia comentar sobre isso, eu não ia mostrar nada sobre isso porque, primeiro, né, se eu fizer um vídeo e não mostrar nada eu sei que muita gente vai encher meu saco eu falei, então eu não vou fazer vídeo sobre isso, eu não vou comentar e outra que se eu fizer e se eu mostrar, nem que seja um frame, nem que seja não sei o que eu corro o risco de tomar um baita strike violento da Ubisoft e justo, né, ou seja, sem meios de contestação ou seja, se isso acontece, só pra vocês entenderem se eu tomo um strike no canal, né, um strike justo, digamos assim, merecido cara, eu não consigo, né, tirar ele mesmo pedindo pra empresa e tal, eu não consigo tenho que ficar três meses com o canal em baixa ou seja, o YouTube, ele vai ter meu canal numa lista negra, digamos assim ele não vai divulgar mais meu conteúdo como antes e isso aqui é minha fonte principal de renda, caras é o meu ganha-pão, é o que alimenta a minha casa, minha família então eu não posso meter o louco e postar coisas das quais eu acredito que sejam reais um vazamento real, porque eu posso me dar mal, né mas vocês me pediram tanto pra comentar então beleza, mano, eu vou comentar o que eu vi, o que eu acho que é, o que pode não ser e aí vocês comentam, cara vocês falam, pô, Calil, eu tô de acordo não tô e tal, então assim se você veio nesse vídeo achando que eu vou mostrar alguma coisa, algum framework, não, não vou tá? Tá na internet, se você quiser você fuça, você dá uma olhada mas eu não posso arriscar ontem, né, o usuário Jonathan vocês já conhecem ele pra caramba a gente fala dele direto aqui inclusive ele trouxe muitos vazamentos, né do Mirage mesmo, se eu não me engano ele até, perdão ele até fez um vídeo, né explicando porque ele é odiado pela Ubisoft e um monte de coisa, né e porque ele vaza mesmo os bagulho e do nada, cara, fiquem de olho até, né no Insta do Jonathan porque do nada ele tá postando coisa lá vocês viram um vídeo que a gente fez recente aqui falando sobre o HUD do jogo foi ele que postou nos Stories esse tal suposto vazamento de gameplay foi ele que postou ontem de novo nos Stories, né e eu até entrei em contato perguntei, aí cara, vai soltar o bagulho ele falou, não, o que você tá falando? nem sei o que você tá falando, tá ligado? né, deu um miguezão lá mas enfim ontem ele soltou nos seus Stories um trecho rápido com um filtro todo embaçado propositalmente claro mostrando que supostamente ele tem em mãos um gameplay de Assassin's Creed Mirage analisando essa imagem se vocês olharem lá derem uma olhada vocês procurarem vocês vão ver que é possível que isso seja verdade porque a ambientação que mostra ali rapidinho né mesmo esfumaçado mesmo naquele efeito eu não consigo me lembrar de um Assassin's que tenha aquilo tá lembra um pouco a coloração do Assassin's Creed Origins mas o que difere do Origins é a movimentação do personagem que a gente vê ali porque a movimentação de corrida ele mostra o personagem correndo, tá ligado? a movimentação de corrida que ele tem ali não é a mesma movimentação de corrida que o Bike usa mas é a movimentação de corrida que os Avors usam né então assim é possível que seja verdade porque primeiro a ambientação parece não ser uma ambientação que a gente já havia visto segundo a movimentação é uma movimentação de corrida parecida com Valhalla e já que esse jogo né ele tem os mesmos assets a mesma engine né e acredito sim agora vendo isso aí eu acredito que alguns assets vão ser iguais o de Valhalla pelo menos a corrida ali tá muito igual a do Eivor né e só tem duas corridas assim daquele jeito ali né que é muito legal por sinal que é do Eivor e do Conor e do Eivor copiou o do Conor né a gente já falou sobre isso várias vezes aqui no canal principalmente em vídeos de comparação aquela a movimentação de corrida dos Eivor é idêntica a do Conor né só esses dois personagens tem isso e se for um mod né é um mod muito bem feito em cima do Valhalla ou em cima do Assassin's Creed 3 só que vindo do Jonathan eu sei que o Jonathan é zoeiro tal mas vindo dele cara eu acredito mais na possibilidade de que é verdade tá de que é real esse vazamento e que ele tem sim em mãos um clipe lá se vai ser o clipe que a gente vai possivelmente ver no Ubisoft Forward do dia 12 de junho ou não eu não sei né mas a gente sabe que ele tem contatos a gente sabe que esses contatos conseguem coisas quentes pra ele então não é de se duvidar demais né que esse cara tenha sim de fato um clipe um trechinho alguma coisa assim tá fiquem de olho nos stories do cara porque ele tá postando 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 vira e mexe e é do nada entendeu do nada e se você pergunta ele também diz que não é verdade e que enfim né então assim se vocês queriam minha opinião a minha opinião é que aquele aquela imagem aquele clipe borrado tende a ser na minha opinião mais algo real vazado mesmo do que uma montagem o que pode ser mas na minha opinião ainda assim é real tanto que por isso que eu não tô trazendo nenhum clipe aqui não tô trazendo nenhuma imagem comentei muito com vocês ontem que eu não iria falar sobre isso mas cara se eu mostrar aqui meu celular vocês ficam doidos cara toda hora chega mensagem no inbox nos vídeos nas DMs das redes sociais cara comenta cara comenta pelo menos comenta comenta então tá bom eu tô aqui por vocês o trabalho existe por vocês então eu tô comentando o que eu vi não tô mostrando tá e se é real ou não não sei o que eu acredito ser é mesmo um vazamento tá mas aí vai de cada um e acreditar ou não e se for mesmo né um vazamento real não vai demorar muito pra esse tipo de coisa de fato né começar a aparecer sem esses esses efeitos que o Jonathan colocou ele pode ter colocado o efeito lá mas daqui a pouco mano daqui a pouco vaza o bagulho em 4K tá ligado a gente tá ligado que a Ubisoft infelizmente o negócio lá vaza muito né existem muitos funcionários descontentes com a empresa e isso talvez seja até motivo de muitos deles pegarem esses conteúdos e lançarem por aí como que num protesto alguma coisa assim não sei mas vaza sempre vaza a gente sabe que o ano ano passado ano passado ano retrasado ia ter o trailer né do Far Cry 6 um dia antes o bagulho vazou em 4K no YouTube velho se achava trocentos vídeos com o trailer completo apresentação completa em 4K eu não duvido que aconteça isso com Assassin's Creed Mirage gostaria? não pô Khalil é conteúdo eu sei galera mas o Mirage em si é legal quando vaza é legal porque você fica sabendo antes né a gente tá tão sedento por conteúdo que quanto mais cedo mostrarem seja oficial ou vazamento a gente fica feliz porque a gente quer ver porém eu gostaria muito de ter o meu hype assim nas alturas no dia do evento né eu gostaria de verdade de poder ver isso aí explodir e gritar que vocês ou não né a gente não sabe como é que vai ser pode ser muito lindo ou pode ser uma bomba a gente não sabe mas seria legal a reação genuína no dia do evento né então assim se segurarem isso até o dia do evento eu acho que vai ser um evento muito legal porém se vazarem antes o evento ele vai perder muito do seu brilho então eu eu fico ali em cima do muro tá ligado pô se vazar eu quero ver mas se não vazar eu vou ficar feliz é foda né é complicado vida de fã é foda mas a verdade é que a Ubisoft ela tá mostrando tão pouco né tão poucas coisas sobre o game e a gente tá tão no hype cara que qualquer coisa vai ser motivo de alegria né mas vamos ver se for vazar que vaze algo que seja bonito né porque se vazar um bagulho zoado realmente eu vou ficar muito preocupado e eu sei que vocês também galera é isso meu é isso desculpem por não mostrar realmente eu não vou mostrar porque como eu falei pra vocês eu acho que eu tô mais pro lado de que o negócio é real do que qualquer outra coisa tá então por isso eu não vou mostrar não qualquer novidade qualquer coisa que vazar mesmo sem efeitozinho sem coisa eu vou avaliar bem tá eu vou avaliar bem se vai valer a pena se não vai tá porque como eu comento comentei com vocês é esse tipo de coisa é muito muito perigoso é muito perigoso e a gente pode se dar mal então é mais fácil a gente esperar e ver uns negocinho quente mesmo e oficial mas enfim cada caso vai ser tratado de um jeito e a gente vai conversando beleza então é isso era isso que eu queria falar pra vocês valeu é nóis tchau 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 Obrigado.